Você tem interesse em aprender inglês? Se a sua resposta for sim, confere o primeiro link na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Se a sua resposta for sim, confere o primeiro link na descrição.